Hora do quadro Me Ajuda a Tiver Pet, roda a vinheta! No Me Ajuda a Tiver Pet de hoje nós vamos falar sobre o sumiço da salsicha. Ah, Rubinho comeu salsicha, só pode. Ela subiu próximo à rua Antônio Miguel, neto do bairro Jardim Ribeiro, em Varginha. Ela é uma cadelinha sem raça definida e está desaparecida há duas semanas. Ela tem o costume de dar uma voltinha no cordeirão e depois voltar, mas nesse dia ela desapareceu. Samba pra sair não voltou mais. Foi vista pela última vez há quatro dias próximo ao posto Xingu. Quem encontrar a salsicha pode entrar em contato com a Maria Vitória no número 99207-7127 ou com o Álvaro no 99942-2231. Você também pode participar do quadro Me Ajuda a Tiver, se o seu bichinho de estimação sumiu, é só falar com a gente no 8403-3011 que a gente anuncia de graça aqui pra você, tá bom?